Bom dia, pessoal! Na estádio de Azê, com meu cliente. Ele pagou um ticket para nós. Azê Ado Donar. Não, não vai explicar. Azê Ado Donar. Obrigado! Pronto, pessoal! Pronto! Pronto, pessoal! Você vai subir ali? Não! Deixa... Azê Ado Donar. Aqui, Azê. E lá... Ado Donar. ... ... E aí, e aí. Muito legal. Esse jogo é muito importante. Eles têm lugares número 4 e número 5. Aze número 5 e Ato Den Haag número 4. Eu quero levar para o e... Eu acho que é muito legal. Mas não é que vocês estão vendo. Até a dia. Eu acho que é muito legal. Sim. Aze campeão 2009-2010. Campeão Holanda. Agora... Vamos ver. Vamos ver um grande jogo. Tchau. Até mais.